E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de um mangá lançamento, trazendo mais um lançamento da editora Pipoca e Nankin, e nós estamos falando de A Válise do Professor. Então se você está curioso para saber qual foi a minha opinião a respeito dessa obra, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra, continue aí no vídeo que após a vinheta falar tudo o que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, queria agradecer ao pessoal do Pipoca e Nankin, que mais uma vez lembrou do canal e fez o envio para a gente dessa obra. Beijão aí, Pipoca e Nankin, sucesso para vocês e muito, muito, muito obrigado. E agora sim a gente vai para o nosso resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, do que se trata A Válise do Professor. Ai gente, Válise, Válise, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A Tsukiko é uma mulher de 37 anos, ela é solteira e vive ali a sua vida solitária, entre o trabalho, sua casa e um bar que ela frequenta. Certo dia, em uma dessas suas idas ao bar que ela frequenta, ela acaba reencontrando um professor do seu tempo de ensino médio, com quem ela acaba começando a dividir ali bebidas e petiscos. Aos poucos, essa casualidade acaba se tornando um relacionamento. E um relacionamento, né, cheio de descobertas. E à medida que a Tsukiko conhece mais sobre o seu amigo, 30 anos mais velho, essa diferença de idade começa a se diluir. Apesar dos olhares alheios de reprovação. E aí, gente, o que a gente vai ter a mais nessa história? Só você lendo pra saber. Gente, não é um dos meus mangás favoritos do Pipoca e Nankin, e de longe foi uma leitura que eu achei extremamente satisfatória. Eu acho que é mais uma história pra quem gosta 100% dessas histórias sobre cotidiano. Eu demorei demais pra me cativar pela história, pelas personagens. E assim, a gente até que tem ali uma evolução de personagens, e como um acaba influenciando o outro. Isso é até uma coisa que eu gosto. Mas sei lá, sabe quando você acha que tá faltando alguma coisa ali na história? Aquele tchan a mais? Talvez, assim, pra mim o que tenha faltado é que quando a gente vai lendo essa história, vai entendendo um pouco mais sobre os personagens, a gente vai torcendo por um relacionamento amoroso entre os dois. E esse relacionamento, ele demora muito, muito, muito a se firmar. Esse foco, ele demora a acontecer. Então, acaba mais nos mostrando, de fato, situações cotidianas, onde esses personagens são colocados, e que, de alguma forma, sim, vai ajudando eles a evoluir. Mas é muito, muito cotidiano pra pouco relacionamento, pra pouco foco em relacionamento. Tanto que, assim, eu só fui ficar mesmo entretido na leitura, de não querer parar de ler, lá nos capítulos finais. E apesar da história ter muita situação do cotidiano, ela é uma história linear. Então, um capítulo acaba dependendo do outro. E sabe também do que eu dependo? Do seu like, galera. Então, pô, deixa o like aí no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra receber todas, pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. É uma história com muitos termos japoneses, principalmente relacionados à comida, mas sempre tem uma nota no rodapé, explicando o que é aquele termo, ou explicando o que é aquele prato, aquela comida, aquela bebida. O roteiro é bem explicativo, ele é bem carregado, até por um dos personagens ser um ex-professor, é aquele palavreado bem robusto, né? Os diálogos também, por si só, eles são bem longos, tem bastante texto. Vale lembrar também que ela é uma obra adaptada de um romance, que inclusive é da autora aqui, ó, Hiromi Kawakami. E somente a arte é do Jirotaniguchi. Pelo que eu vi ao longo da história e pelos estrinhas que a gente tem também, pouquíssimas coisas foram alteradas. Então, é uma obra bastante fiel ao romance original. Os desenhos são bem bonitos, né? Remete bastante àquele estilo do Jirotaniguchi que a gente já conhece. E sabe uma coisa que eu quero conhecer? Você! Então, sabe uma forma da gente se conhecer melhor? Vira um membro do canal, porque aí você entra no grupo exclusivo do WhatsApp para os membros do canal. Além disso, você vai contar com figurinhas que você pode usar nos comentários e nas lives, nos chats e também um selinho que fica ao lado do seu nome que vai evoluindo à medida que você continua sendo membro. Além disso, também dá para você ajudar de alguma outra forma fazendo uma doação aí para a gente por Pix no QR Code aparecendo na tela ou na chave da descrição ou também usando a opção do próprio YouTube, a Valeu Demais, que você faz um comentário com doação e esse seu comentário fica em destaque. A respeito da qualidade, a gente tem uma qualidade bem bonita. Então, ele é um mangá com capa cartonada e sobrecapa. A sobrecapa, a gente tem também detalhes em verniz. As páginas são em papel pólen e a gente tem algumas páginas coloridas no começo. Tem zero problema de transparência. Esse papel que o Pipoca e Nankin usa é muito bom. E mesmo ele sendo assim um mangá mais grossinho comparado a outros mangás, ele é bem confortável de ler. É uma obra já concluída no Japão. Essa edição do Pipoca e Nankin reúne os dois volumes em um volume só. Então, a gente tem um mangá One Shot. E ele custa, a preço de capa, R$ 84,90. É voltado para um público mais 18, por ser também uma história mais adulta. E para todo mundo que adquirir seu volume de A Valise do Professor, também vai ganhar esse marca página aqui da obra. Caso você já queira adquirir a sua versão, é só clicar aí no link da Amazon na descrição que você também ajuda o canal. Inclusive, qualquer compra que você for, fazer na Amazon, usa o nosso link porque é também uma forma de você nos ajudar pra caramba. E se você está à venda que essa minha camisa de Nativo Power e está se perguntando do que ela é, é uma obra nacional. Você pode comprar também essa mesma camisa que eu estou usando ou de outras obras, tanto nacionais quanto também de obras do Japão que você conhece, lá no site da Canicus. O link está aí na descrição. Corre lá e verifica o acervo enorme que a Canicus tem. Se vale ou não vale a pena adquirir, bom, pra mim não foi uma leitura satisfatória, não foi algo que no final eu julgo que valha a pena. Mas aí vai muito também do que você busca hoje de leitura e do tipo de leitura que você gosta. Então, coloca aí na balança. Se o que eu te falei aqui agradou ou é o tipo de leitura que você está buscando, vai firme e forte. Se não, existem muitos outros mangás aí pra você dar uma oportunidade, inclusive, do próprio Jirotaniguchi, inclusive, que também foram lançados pelo Pipoca. Lembrando que tudo que sai do Pipoca tem review aqui no canal, então, acompanha. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito da Vales e do Professor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E também deixa nos comentários, né, o que você achou desse mangá, se vai ser uma obra que você vai adquirir ou não. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Até a próxima. É só o vídeo. Falou e... Tchau!